Santa Caracalha Santa Caracalha Santa Caracalha Santa Caracalha Santa Caracalha Santa Caracalha O sol é seu valor, encheu os ventos das manhãs Cheio de luz, com toda a beleza Serente a alma, é verdade a gente vai Oh, 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 oh Santa Clara, oh, 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 oh Santa Clara, oh, 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 oh Santa Clara, oh, 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 oh Meus caminhos, meus caminhos Talvez eu não para, talvez eu não para É uma vez chegando, ela vem chegando Eu sempre a esperava, eu sempre a esperava Eu sempre a esperava, eu sempre a esperava E eu sempre a esperava, eu sempre a esperava Todos uma voz é uma rosa Tão uma voz é uma voz Ela é uma boa, está menina Essa se enverteru amou Mas ela vem chegando E o brilho está esperando A espera e o brilho Nós temos perto de ser um abrudo Pois o brilho está muito em seu chão azul A brilho está de rosa A brilho está de rosa É a minha abrida, na vergonha A brilho está de rosa 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 Ela é minha querida Eu sou o menino dela Ela é meu amor Eu sou a boca dela Eu sei achar que eu bota A nossa vida é minha coelhada Eu tô com a minha canção Eu tô com a minha canção E eu não quis ser o amor Eu tô com a minha canção Pois ela é minha querida Eu sou o menino dela Ela é meu amor Eu sou a boca dela A boca dela se escondeu O som do ar quando apareceu Apareceu o mundo um dia Chegou uma alegria Pois eu sonhei na corrente Chegou uma alegria Pois ela é minha querida Eu sou o menino dela Ela é meu amor Eu sou a boca dela Jajulela 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 Jesus!